Sejam muito bem-vindos a mais uma parte da campanha da campanha do Gr... Hã? Eu falei da campanha da campanha? Enfim, sejam muito bem-vindos a mais uma parte da campanha do Gringor, aqui no canal do Zang. Então na última parte a gente começa a tacar aqui a galera do Monte Arachnos, né? Vamos transformar eles em vassalos aqui no Planalto Perdido. E pegar mais um Orc de vassalo, porque... Vocês sabem que eu adoro um bom vassalinho, né? Então lá vamos nós, como disse o Gringor agora. Vamos dali. Tá, aqui eu não sou de atrição, então se trouxe um pouco mais. Pode deixar ali mesmo o Monte Arachnos, jeito que tá. O Maciço aqui eu vou melhorar pra colocar uma guarnição, porque ele tá meio vulnerável essa cidade. Cara, que as Gal... Hã? Não, por enquanto... Se bem que aqui não dá pra melhorar, né? Pinhasco Negro, como é que tá aí? Ó, nosso exército Goblin dá pra dar uma melhorada nele. Agora que ganhamos a Renda lá do... De cara, Zakaraque, né? Temos quatro garqueiros bons. É, vou pegar agora quatro Goblins da Montanha. Embora ele não seja muito forte, eles podem ser úteis. É, vou tirar depois esses Nautilins aqui, mas por enquanto... Coloca esses Montesquig, que eles são bons pra perseguição. Eles são Goblins da Noite também, então tudo bem. Eu quero pegar uns ladrões tinhosos também. Provavelmente no lugar desses dois aqui. Então eu vou tirar um aqui. Pega um ladrões tinhoso, que tem dentro da perfurante, vai ajudar bastante. E acho que é isso. Depois eu vou botar uma areia aqui na Aroque, nesse exército aqui, mas por enquanto vai ficar assim. É, o Musg, a gente vai começar a atacar os lances cheias de sangue. Na verdade, antes de eu ir pros lances cheias de sangue, que... As cidades deles são bem longes. Eu pretendo transformar o Veneno Negro em Vassalo. Então eu vou descer aqui com o Musg. Vamos transformar o Veneno Negro em Vassalo. É o mais importante. Esse nosso herói vem pra cá. Ele só tem três cidades, né? Exatamente. Então eu vou transformar eles em Vassalo. Porque eu quero que a invasão dos Hobgoblins sirva a mim. Não sirva as forças do caos. Tá, acho que eu já mexi todo mundo. Gringor já mexi, né? Gringor também tá precisando de upgrade no exército dele. O Karakizorn deve ter um exército cheio, certeza. Mas nada que seja um problema pro Gringor e pro Borgut aqui. Tá, então aqui, melhor tesouro. Que renda nunca demais. Sempre bom aumentar. E acho que é isso. Quem estamos em guerra atualmente? Os anões que estão em Karakkadeng, né? Então eu provavelmente vou mandar alguém lá. Eu não quero mandar alguém pro Podrão, porque senão ele vai ficar desprotegido dessa região aqui. Essa facção aqui tá meio perdida. Não tenho visão de Karakkadeng. Bom, então vem atacar aqui, ó. Karakirne. Vai lá incomodar eles um pouquinho. Vai ter rebelião em Karakurud. A guarnição tá cheia. Vai ser uma rebelião de Skavens pela corrupção que tá aqui. E aparentemente vai ficar 50% de corrupção. O que é horrível pra mim. Não tem nada que dê imaculado aqui, então eu só passo o turno mesmo. Então como não deu tempo na última parte, eu vou falar sobre a hierarquia hoje, né? Dos pele verdes. Então vamos lá. A hierarquia de pele verdes é dominada pelo conceito de força. Não há lei e, portanto, nenhum crime. Se um pele verde se sente prejudicado, ele pode desafiar a fonte de sua queixa para uma luta de boxe. Uma vez que a luta acabou, o assunto é reconsiderado e resolvido. Os pele verdes não têm nenhum conceito de pena. Para qualquer pele verde, os fracos são simplesmente fracos e estão abaixo deles na sociedade. Um pele verde pode, assim, atingir um nível social mais elevado. Simplesmente lutando e derrotando os membros de um nível mais elevado. Por causa de sua bizarra fisiologia, orcs receberiam um suprimento constante de adrenalina quando se preparavam para desafiar um superior, fazendo com que ele aumentasse fisicamente em tamanho e massa muscular. Um superior alerta detectará isso e derrotará o desafiante antes que ele se torne uma ameaça. Opa! Quem veio me atacar aqui? Marius! Você veio atacar mais o orçamento auxiliar, mas você veio se matar, né, meu querido? Não tem nada de mais, Marius, só morre aí, vai. Sério, me poupa o tempo. Completamente insano, rapaz. Se o superior não perceber esse desenvolvimento, então uma batalha inevitavelmente ocorrerá. Se o orc vencesse seus superiores, ele continuaria a crescer consideravelmente até que finalmente desafiasse o líder da própria tribo. Nesse caso, o líder de uma tribo conhecido como o chefe de guerra, geralmente está sempre alerta para possíveis ameaças contra seu domínio tirânico. Na maioria dos casos, um chefe de guerra normalmente afirmaria a dominância física sobre seus subordinados, em uma base quase irregular, o que ajuda a impedir os hormônios de crescimento de muitos candidatos potenciais, bem como uma maneira de desencorajar sua natureza rebelde. Na maioria das vezes, esses deveres são frequentemente administradas pela comitiva chefe de guerra dos orcs grandãos, que são orcs de tamanho e força incrivelmente grandes, cujo dever é manter o resto da tribo na linha. Se um orc ou goblin conseguir ter tanto tamanho quanto a coragem para desafiar um chefe de guerra, um duelo ocorreria então. Sinto que os meus queridíssimos vassalos ali vão perder a cidade. Estou sentindo isso com muito pesar, porque esse vassalo está perdidaço. E nem tem guarnição aqui, acho que ele vai perder. Merda, viu? Vou dar uma ajuda aqui se vocês conseguirem, sério. O chapeleiro maluco, talvez Marius deveria ter escutado seu cavalo de guerra dessa vez. Agora a gente tem frenesi com o senhor aqui, eu acho que a gente já tinha na verdade. Mascote Squig, com corpo esferóide, olhos redondos e bocarras abismáticas e cheias de dentes, as condecorações de adestecamento desse Squig são duvidosas, mas ele é ótimo para fazer os gobos obedecerem ou desaparecerem. Tá, vai ter rebelião onde? Aqui todo mundo ganha um vento de magia, só um negócio falando do efeito da magia no campo de batalha. Esse evento aparece direto. Ah, não tem frenesi não, achei que tinha. É porque no Gringor ele tem. Coloca aqui os garotão, melhorar os nossos trolls, se bem que a gente só tem um até então, né? E o nosso xamã aqui coloca evasão para liberar a maldição da lua marvada. Famosa marvada. Tenta assassinar esse cara aqui. Tá, eu não sei onde estão os outros exércitos deles, aparentemente tá tudo aqui em cara que asgarrar, mas vamos começar atacando aqui as outras cidades deles. A pilhagem aqui é bem interessante. Então eu vou pilhar. Pilhador em série. Todos os gobos são ardilosos, mas privar os mortos de suas riquezas é uma arte para esse aqui. Engenheiro de combate. Esse aí tem as tabelas e aritmética para o cerco. Esse aí promete. Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco. Tá aqui, agora acho que tem espaço para recrutar, né? Então tira esse daqui, pega o outro lado de gotinhoso. E depois eu vou substituir algum desses gobos aqui por arac-narok, mas vai demorar um pouco até eu conseguir recrutar ela. Então, de boa. Bom, vamos gastar esse dinheiro para melhorar oito picos. Aqui em cara que asgal pode colocar... Isso aqui seria interessante, mas não em um povoado principal. Melhor na cara de toma e eu construo nela, vai. Gringor, vamos aí transformar essa facção em vassalo. Vamos lá chutar uns rapazes, porque aparentemente eles estão falando que são mais fortes do que o Maiorau aqui, né, velho? Então, vamos lá. Ok, eles quiseram desafiar a força do Gringor no campo de batalha e com certeza vão se arrepender disso. Ainda mais porque o líder desse exército é um goblin. Então, acho que ele não vai gostar muito do que está vindo para ele agora. Bom, eu vi que eles têm muita cavalaria, então isso vai ser deveras um problema. Vamos deixar os lanceiros na lateral aqui para ver se eu consigo interceptar elas. Os rapazes vão com tudo para ser o mesmo. Grandãos, fica dois aqui. Um pouco mais para cá, aí. Orc negro com grandão lá na outra ponta. Os javaleiros. Por enquanto fica aqui protegendo a nossa parada aqui de artilharia. Começa, deixa eu ver se eles têm algum arqueiro para não me preocupar. Tá, eles têm um arqueiro goblins. Tá, nem um arque grandão. Eu vi que eles tinham um na guarnição. Aqui, ó. Tá, atirando esse arque grandão aqui. Você atirando os arqueiros. Todos vocês vão para cima. Acho que eu vou até deixar um rapaz aqui para ajudar a proteger essa... Essa artilharia, viu? Bom, gringor. Vai pegar o goblins deles aqui. Esse nem é o líder ainda. O líder é esse aqui. Então você pega esse e o Borgute pega o outro goblins. Ela vai tomar só uma no Kangol. Olha lá, gringor. Tá na hora de a gente soltar o ar, hein? Tensão, 3, 2, 1. Pegadinha, canal boom. Mas seria tipo assim. Faz pernal pelo grito. Me empolguei. Tinha que gravar sozinho em casa é outra coisa. Seria tipo assim. Toda gravação de Orc. Só gritaria. Pega esses javaleiros que estão fugindo. Rápido. Uaah! Orcs negros. Vocês vão ficar perseguindo a galera aí. Uma vida, né? Para conseguir fazer alguma coisa. Então ignora. Como é que tá aí, gringor? Ah, o senhor já tá correndo, né, velho? Vai mandar um goblin para bater no gringor, mano? Tá brincando comigo. O senhor desvoltou, gringor. Pega ele, gringor. Pega ele. Sai da minha frente, seu goblin fedido. Mais uma no keng. Pou! Vamos dar uma franqueada aqui, ó. Os javaleiros. Vamos lá, javaleiros. Os javaleiros é deles, hein? Por favor. Boa, 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 boa. Tá, tira nessa outra galera aqui agora. Mira nessa zona que tá aqui de rapazes. Um gringor também pode vir pra essa zona aqui. Os orcs negros estão se divertindo bastante aí, né? Mataram 93, os imortais. Eu adorei essa mudança na armadura deles, do mod, sério. É muito mais bonito, velho. Imagina quando ele tiver varas desse aqui. Nossa, pegou bonito esse goblin aqui, hein? Falei, velho. Você vem com um goblin desafiar o maior e mais durando o campo de batalha, velho. Vai pedir pra morrer, né? Gringor, pega esse cara aqui. Pega esse cara aqui, gringor. Pega esse cara aqui. Gringor, esse cara aqui. Não, gringor. Ataca os gatos. Uma peça de desculpa pelo grito de o ar no meio da batalha é que eu me empolguei, gente. Só pra ver se vocês estão acordados assistindo o vídeo, né? Um velho teste aí. Enfim, tá? Não precisa perseguir não, que é a batalha de cidade. Ok. Mostramos a eles aí por que a gente é o maior e mais durão, né? Vamos subjugar essa facção. Isso aí. Eu sou o verdadeiro rei. Isso aí, gringor. Escamas resplandescentes. Tal é o brilho sobre cada escama dessa malha resplandecente que o inimigo não consegue, senão se ofuscar. Tá, vamos colocar aqui pro gringor agora. Quesito combate. Liderança. Interessante. E pro Borgute. Coloca... Coloca... Fatiado. Ganhar mais força da arma aí. Tá, agora eu vou dar um monte de aracnos de volta pra vocês, meus queridos. Agora que vocês são bonzinhos e obedientes. Aracnos. Monte aracnos. Aproveitem a cidade de vocês. Daqui a pouco eu trago o cara aqui, Norn. Só espera um pouquinho. É que me ferro um pouco que eu tô sofrendo atrição, né? Mas eu vou recuperar o exército e ficar saqueando. Exército de 17 e outro exército de 10 aqui na porta da cidade. Uma guarnição de 12. Tá, o gringor dá conta de várias unidades sozinho aí. Mas mesmo assim tem que tomar cuidado. Afinal, a nois não são brincadeira. Bom, você que pode se matar nessa cidade aqui que não tem ninguém. De preferência, devaste ela. Penhasco negro. Seria interessante melhorar o tesouro aqui. Porque aí a gente ganha esse bônus aqui, né? Então melhora. Quanto mais dinheiro fluindo aqui, é melhor pra gente. Põe uma obediência aqui em Caracasgal. Pra evitar a rebelião desnecessária. No momento estamos expandindo. Gorbadia, você tá completamente insano, velho. A sociedade lá tá se ferrando e você tá aqui, mano. Vai ficar difícil, realmente. Realmente espero que eles consigam fazer alguma coisa de útil, viu? O único que tá sobrevivendo aqui bem é os peças vermelhos. Porque eu consegui ter tempo de construir uma guarnição, né? Mas não tem sempre tempo de construir guarnição antes de treinar a cidade. Tipo, eu vou pegar aqui um cara que zorn. Eu não vou ter tempo de esperar ficar pronto uma guarnição pra voltar. As coisas acontecem muito rápido, velho. Bom, no próximo turno, esse exército aqui, eu vou tentar mandar pra ajudar ali a atacar a rebelião. Embora eu duvido que dê tempo. Mas enfim. Esses duelos costumam ser extremamente unilaterais. No entanto, no instante em que o desafiante consegue vencer o duelo, ele se tornaria instantaneamente o novo líder de uma tribo. No rescaldo, o novo chefe de guerra seria visivelmente maior e mais forte do que quando ele entrou pela primeira vez. E continuará a crescer até encontrar um adversário que seja ainda maior e mais forte do que ele. Goblins, por outro lado, raramente lutam em duelos e só matarem seus oponentes de maneira mais sutil ou não convencional. Como tal, esfaquear e subterfúgios é a forma mais comum de obter um status social mais alto entre as tribos dominadas por goblins. Onde o valor da força e da brutalidade geralmente é superado por uma astúcia de goblin. Pode pegar a cidade aí, meu querido. Eu realmente não ligo. Eu só estou querendo matar esse exército. Boa, pegou a Kendor. Parabéns. Em várias ocasiões, se um chefe de guerra consegue subjulgar e liderar várias tribos em Waa, ele é chamado de chefe... o Lorde da Guerra. Os senhores da guerra estão entre os mais fortes e mais brutais das raças pele-verdes, um gigante que domina os gigantes. Devido à forma como a hierarquia de pele-verde é formada, é importante para um chefe de guerra ter controle absoluto sobre suas tribos, ou então elas entrariam em disputas internas. Como tal, os senhores da guerra são frequentemente alvos de muitas tentativas de assassinato por muitos oponentes. Matar o Lorde da Guerra não necessariamente impede um Waa, mas faz com que os tenentes do Lorde da Guerra lutem entre si para decidirem quem será o próximo Lorde da Guerra. Ok, bom, é bem provável que... Esse cara tem um exército de veras grande, pelo que eu estou vendo ali, mas comparado com a nossa força, eles estão bem fracos. Vamos descer até aqui. Tá, tem um exército ali de 14 unidades, é um senhor lendário. Mas eu vou descendo para recuperar o nosso exército, sem pressa. Claro que o Rude teve uma rebelião. Você vai tentar vir aqui ajudar, né? Ver se dá tempo. Se não der tempo, a gente retoma a cidade e espera conseguir uma guarnição. Mas temos mais um exército completo e nossa... Nossa ainda está em 3 mil ainda, então esse é ótimo. Gringor vem até aqui. Saqueia. Poderia parar aqui para recrutar mais um grandão, mas vai demorar muito. Não tenho todo esse tempo. O Gorbagem está completamente perdido no que está fazendo. Dringo, Hacaz... Não, eu não vou gastar em você, calma. Vamos gastar em cara aqui, Drunk. Pode ser que alguém ataque por aqui. Decreto, obediência... Depois eu quero pegar esse xamã e deixar no exército do goblins aqui. Vai ser... Fazer mais sentido. E aqui eu ponho um orc xamã mesmo. No Gringor, provavelmente eu vou deixar sem magia mesmo. É só exército porradão. Exército do arrastão de orc. Tá, vamos passar o turno de novo. Se um poderoso Lorde da Guerra se posicionar como o novo Lorde da Guerra, o A continuaria, mas essas situações são frequentemente raras e terminam principalmente em combates internos. Sem um forte Lorde da Guerra para liderá-los, as tribos pele-verde se separariam e o A é prontamente abandonado. Religião. Vamos começar com uma frase do Skars, que é aqui falando sobre o assunto. Eu ouvi, você sabe? Eu ouvi. Na segunda vez que ele falou comigo, eu estava fora das planícies. Eu estava todo bêbado uma noite. E as estrelas nadavam e ficavam todas verdes. E esse grande orc feito de estrelas, ele disse... Você, gritando muito. Você, esverdeado. Vá para casa. Vá para casa e seja o maior e melhor gobo desde que Gron achatou os amores perfeitos. Vá em frente. Vá para casa agora. Você pode... É, esse final ficou confuso a tradução, mas enfim. Vá para casa agora. Skars e que senhor da guerra dos oito picos. Quem me lembra o final dessa fase dele, ele fala, vai lá e seja o melhor gobo só, né? E é isso mesmo, porque aparece até no jogo essa frase, acho que no primeiro jogo. Os deuses do pele-verde são parte de poderosos chefes de... É, tudo que eu estou falando chefe de guerra. São poderosos deuses da guerra que frequentemente incorporam os instintos e emoções mais básicos que definem toda a sua raça selvagem. Do menor goblin ao mais poderoso senhor da guerra dos orques... Ah, pacto de inagressão, não, obrigado. Aqui a gente só trabalha com vassalos. Do menor goblin ao mais poderoso senhor da guerra dos orques, todos os pele-verdes reconheceriam instantaneamente... Suas divindades gêmeas, simplesmente como Gork e Mork. Esses dois deuses da raça, pele-verde, encarnam essa espécie de astuça e brutalidade. No uso de palavras de pele-verdes, Gork... Gork é astuciosamente brutal, enquanto Mork é brutalmente astuto. Tá, Gork ou Mork? Falando neles aí. Vamos gritar agora, eu quero gritar a Gork. Musg, vamos colocar... aqui. Quanto que eu ganho de pilhares aqui? 3 mil? Tá ótimo. Um bom aquecimento. Espoilador, encontre joias dos mortos e dos moribundos. Pegue-as para si. Esse é o plano. Bom, pega reconhecimento pra gente ter mais chance de pegar item. Bom, a parte boa é que agora eu posso tentar transformar o Urzeg em vassalo, né? Já que esse aqui foi incompetente em manter a cidade que eu pedi. E a gente vê quem consegue se manter, né? Tá, rebelião de cara que eu rude ali. Eu vou mandar esse meu vassalo ali lá. Se não tiver um absurdo de forte, a gente tem que conseguir defender o que a gente tem ali. Se não for igual a rebelião do Penhasco Negro, que apareceu só... O Arquinegro, por exemplo. Se eu atacar nesse turno, eu acho que dá tranquilo. Então, vamos pra cima deles aqui. Declarar guerra. Eu também poderia mandar o meu exército auxiliar atacar o exército do lado de fora. Ia ajudar um pouco, né? Mas, talvez não tanto. Nem sei se ele tem alcance, né? Aparentemente ele tem. Se ele atacar o exército do lado de fora e o outro chegar aqui perto, ele não vai querer me atacar em campo aberto. É quase certo. Eu posso testar também, né? Vamos ver. Então, vou deixar conseguindo uma toa. Só pra facilitar o cerco aqui com os anões. Assim eu perco a menos habilidade possível. Não, calma aí, meu querido. O que você fez aí? Você tava fazendo o cerco e atacou... Ah, o que você fez, Gringor? Gringor, ataca o cara que Zorn. Isso, constrói aqui a parada. Isso. Não sei como é que você tá com o exército do lado de fora, velho. Você tá fazendo o cerco. Puxa. Quase que eu fiquei sem movimento ainda. Bom, aqui também aumenta a renda, né? Da região, da província. Então, vamos construir mais tesouros. Tô começando aqui de Gringor a casa, pode melhorar. Tenho que focar nessas províncias aí que dá renda local. Aqui não dá, infelizmente. Seria muito bom se desse. Mas, às vezes, ele tá bem machucado aqui. Ele não vai querer vir brigar comigo. Mas, as pilhagens estão muito boas. Eu agradeço. Aí, atacou ele do lado de fora. Não tem como ele recuar porque ele tá preso. Então, só mata. Grisguts. Muito bem, Grisguts. Agora, o Nanico tá encurralado. Kruger. Ah, Kruger. Surpresa, você declarando guerra em mim, hein? Tenho certeza que você já deve estar do meu lado aqui. Para simplificar, Gork é a personificação da brutalidade dos combates mais próximos, enquanto seu gêmeo Mork incorpora astúcia e uso de táticas não convencionais de guerra. Não, não. A raça pele verde venera esses deuses gêmeos, Gork e Mork, pois são as versões idealizadas de tudo o que aspiram a ser. Fortes, imparáveis, ferozes, astutos e sortudos. Tá, eles vieram atacar a garra de ferro. Obviamente que eu vou me juntar. Esse Zork, viu? Tem que deixar todos vassalos, porque senão eles ficam se rebelando. Somente os orcs selvagens pagam mais do que os serviços de lábia para seus deuses. Como a maioria dos orcs estão conscientes de que orar a Gork e Mork é fútil, visto que eles não respondem às orações dos covardes. E somente aqueles que imploram a seus deuses são considerados covardes pelos pele verdes. Como essas distinções podem ser prontamente vistas entre orcs e goblins, é muito comum os orcs adorarem a brutalidade de Gork com a astúcia de Mork. Assim como os goblins preferem a astúcia de Mork sobre a brutalidade de Gork. Normalmente, no entanto, a maioria dos pele verdes nunca consegue entender a diferença. E às vezes consideram os deuses gêmeos como um dos mesmos. No entanto, esses deuses gêmeos da guerra são sempre prontamente adorados por todos os pele verdes em quase igual medida. Com muitos xamãs tendo a capacidade de interpretar os desejos e demandas dos gêmeos. Muitas vezes essas mensagens são de guerra, com muitas tribos seguindo as instruções dos xamãs de irem para um local específico, onde outras tribos se reuniram e formaram outro guá. Tropa de prata que atacará aqui. Nós temos pacto de inagressão com eles, mas... Não posso fazer nada, né, velho? Eles já estão do meu lado aqui. Ai, ai. Sobre o brilho de Morslebe, eu aceito mais liderança. Saque. Peguei um negócio interessante aqui, ó. Cavador de bosta. Os acampamentos dos pele verdes costumam ser repletos de pilhas de bosta. É um material que serve de cimento e para atirar nos outros. O cavador de bosta tem o trabalho do bom de empilhar tudo. É sensacional. Se você está dizendo que você tem o trabalho de bosta, é porque você não conhece o trabalho desse cara. Tá, eu vou devassar esse aqui, porque senão vai dar para transformá-los em vassalas depois. Bom agressor. Um bom ataque requer guerreiros experientes e superioridade numérica. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Relíquia de espada. A relíquia de espada foi descoberta em um túmulo antigo próximo ao pântano de Morkheim. Não são muitos os que conseguem escapar de um ferimento causado por ela. Coloca agora a volta aqui. Pontos de habilidade para quem? Gringor. Coloca agora aqui a hora de liderança. Se bem que tem um negócio para reduzir a manutenção, não tem? É, então eu vou querer reduzir a manutenção. Melhor. Vamos colocar aqui renda de pilhagem aumentada. E aqui eu vou precisar da ajuda de você, Gorbade. Já que você não está fazendo nada de útil para a gente. E você também, Gorfeng. Temos um problema aqui seríssimo. Não sei se vai dar tempo de transformar isso aqui em muralha, mas a gente vai tentar. Vamos atacar as muralhas aqui. Marius voltou. Coloca a expurgo da corrupção. E vamos fazer o Cerco Gringor aqui agora. Entregar toda essa província aqui para o Monte Aracra. Eu poderia esperar mais um turno e deixar eles mais fracos, mas eu sinceramente não tenho tempo para esperar. Agora que o Croker ia ter Copa de Prata declarando guerra em mim. Ok, temos torre de cerco para facilitar a nossa invasão aqui. Eu vou invadir dessa parte aqui mesmo para poder usar ao máximo aqui minhas artilharias. Então, só colocar todo mundo para trás para organizar esse direito. Fica uma bagunça com 40 unidades, né? Então, todos vocês ficam aqui. Colocai no mouse, clica. Obrigado. Aqui. Certo. Lembrando que a gente vai tentar usar ao máximo aqui o Exército Auxiliar para eu não machucar o Exército do Gringor. Porque a gente vai precisar dele. Tem muita batalha vindo aí na frente. Não tem o que esmagar uns lagartinhos ali. Já valeu o seu vai. Vai ser muito bom vocês entregarem no portão quando quebrar. Quem vai empurrar esse portão vai ser um rapaz aqui. O nosso chefe de guerra do Exército Auxiliar fica aqui. Gringor sobe do outro lado. Borgut espera. Toda a minha... O meu Exército do Gringor espera aqui atrás. Goblins das Montanhas espera aqui atrás da artilharia. Se bem que mais da lateral aqui, assim... Se eles pegam o fogo para vocês das torres, não fica atirando eles lá de trás. Tá. Temos Arcos Selvagens aqui também. Fica aqui. Ladrões Tinhosos serão muito úteis. Goblins da Noite. Arqueiros. Esquigues. Carruagem. Troca aí. Começa. Pausa. Vem pra cá. Vem pra cá. Vocês vão até deixar subir, já que vocês são Arcos Selvagens. Vocês vão incomodar bastante eles lá. É... Aqui... Goblins da Montanha pode subir também. E vocês podem derrubar aquele portão. Batalha dos Piteranos sempre é muito escura, infelizmente. Deixa eu botar as artilharias no grupo aqui, só pra... Saber o que tá acontecendo, né? Tá. Tenta atirando esses Barbalongas aqui. Você também nesses outros Barbalongas. Você aqui nesses patrocinadores de arma grande. Tá. Vem pra cá vocês. Vocês aqui. Vamos aproximando a galera aí, velho. Só quero tirar aqueles arqueiros do muro ali, aí eu posso começar a subir o exército do Gringor. Senão eles vão ficar tomando muitos tiros de graça. Aparentemente eles não têm os rancores, né? É, se ferraram um pouquinho, né? Esquisitos. Tá, vocês não subiram ainda, então saia daí porque tá muita flecha pra vocês, sério. Vamos subir aqui, ó. O general de vocês. Vai, 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 vai. Aí, sobe aqui. E... Faça acontecer o inferno nesses caras agora. Mano, olha a escuridão que tá essa parte do mapa, velho. Meu Deus, jogo. Joga uma luz aqui, uma saturação, sei lá. Como é que é o nome dos efeitos, porque eu não manjo. Tá muito escuro, velho. Olha isso, cara. É batalha subterrânea, mas não é cego, não. Gente, mesmo que você jogue no low, não pode ser assim, tá ligado? Vamos aos portões. Estão prestes a conhecer nosso arite. Espero que você mate vários caras aí, meu querido. Olha, já tem até um item aqui, uma mulher de opala. Aí sim, mano. Só vamos. Gringor, vai tirar aqueles patroquilhos dali. Uma das três tirarias que eu vou tirar aqui. Tem muita unidade arqueira junto aqui. Lá vem os tiros. Pou. Pou. Pedra que eu passo direto. Goblin passou direto. Ainda assim eu consegui explodir na galera ali de cá, então tá ótimo. Tá, vamos aproximar vocês aqui. Javaleiros, squigs, carruagem. Vocês. Grupo 2. Invade. Borgut vem ajudar aqui. Vamos dá-lhe. Arqueiros do meu exército aqui, fica aqui. Vocês atiram por cima neles. Até então, só quem tá apanhando mesmo foi os orcos selvagens que tomaram muita flecha, mas fora isso tá tudo de boa. O Gringor já matou 82 nanicos. Ele odeia esses caras, né, velho? Vamos mandar um Y, Gringor. Uou! Javaleiros selvagens já chegaram aqui, eles vão dar muito dano neles. A parte boa de ter esses exércitos auxiliares no circo é que você pode mandar eles, velho, sem medo, pra machucar o exército do inimigo. E depois você manda só os seus exércitos auxiliares pra finalizar, tá ligado? Porque eles não custam nada esses exércitos pra você. Você pode ganhar outro depois. Então é muito bom. Chutar ele, troll, isso aí. Tá, todos os meus rapazes aqui do grupo do Gringor vão ser grupo 3. A referência a Oranges da New Black aí, ó. Orc é preta ou novo verde? O que você fica falando? Beleza, já mandei a galera subir aí no muro. O Gringor já chegou aqui pra ajudar os Orques Selvagens, tá no muro. Tem que ajudar seu amiguinho Orque Negro aqui, Gringor. Ensina pra ele como é que ele deve lutar um Orque Negro de verdade, porque tá difícil ali. Olha os Borbalonga batendo em você aí, Gringor. Ele até ignora, olha, esses machadinhos aí, ó. Tá o meu fatiador aqui, ó. Pou! Só uma no Kengo. Pou, vocês bem que podia atirar aqui, né? Na real, sabe o que vocês podiam fazer? Subir aqui, ó. Aí resolve o problema. Tenta tirar as balestres que estão ali atrás agora. Quem tá aqui atrás? Ah, meus javaleiros. Ah, eles não vão usar mesmo, não. Tá arriscado. Então, aí correu todo mundo. Mas estão trazendo uns grupos de guerreiros anões aqui ainda. Corajosos. Que vieram lutar pra tentar defender essa famosa Karakzorn. Que foi abandonada pelos randes ao norte. Tá, vem atacar essa galera aqui agora. Arqueiros, vamos posicionar aqui. Tá, não era pra selecionar os rapazes aqui. É só vocês. Pronto. 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 Como estamos aqui, no portão. Esses naníques são teimosos, né, velho? É que eles ainda não receberam notícias de como é que tá a situação dos anões no norte lá. Para eles souberem que não sobrou ninguém. Vamos lá. Arques negros. Vamos descer aqui. Grandão também. Vamos descer. Grim, mata esse senhor aí. Mais um U.A. pra galera. Ou seja, mais investida. Mais ataque corpo a corpo. Mais dano. As flechas já começaram a cair aqui. Lá vai os grandão pelo flanco. Acho que agora desistiram. A todos vocês vêm aqui atrás pegar aqueles balesteiros ali, ó. Aí, galera. Grita pra soltar eles. Corre mesmo, malandro. Vamos pegar aqui esses giros anões de arma grande. Pega os mineradores ali que eles são resistentes. Perderam o senhor, então acho que agora é uma hora boa pra vocês desistirem, gente. Chega aí, gringor. Você também. E o outro senhor aqui também. Vamos lá, se divertir no meio da cidade. Vamos lá, gente. Estou surpreso que ainda não desistiram. De verdade. Talvez eu tenha que ser um pouquinho mais resistente, né? Como é que estamos aí, gringor? Pega esses nanicos de arma covarde aqui, ó. O Borgutti também se divertindo aqui com os nanicos. O Borgutti também se divertindo aqui com os nanicos. Vem cá, cara. Vixe, agora é o outro lado também. Vixe. Tá um dia difícil aqui pros anões. Todas as frentes desses são atacadas. Mais um grito pra galera aí Ó, Trolls, vocês vão ser muito úteis Vem aqui flanquear essa galera Bom é que pega no mapa inteiro essa habilidade O Borboot apanhou bastante pros anões aqui É bom que você treina, meu querido Senão você tá decepcionando o Gringor Matar a Skane você mata, né? Agora matar aqui que a gente precisa, que é bom nada Vitória Mais um reino dos anões que a gente manda pro saco Ok Bom, embora eu gostaria muito de pilhar essa cidade aqui, gente Ou spoiler e ocupar Como eu vou pegar meu vassalo aqui Eu sinceramente não quero fazer nem os dois Porque vai afetar a ordem pública dele E ele vai ter rebelião antes de ter uma guarnição Então eu vou só ocupar A gente vai ter outros lugares pra pilhar, não tem problema Carax ordem destruída Engenheiro de combate Receita com as tabelas e aritmética para o circo Receita com o método Conquistou vitórias em várias batalhas de circo Bom, esse exército aqui agora Eu vou mandar ele vir se matar aqui na tropa de prata Desse temido Neguei a minha pergunta isso aí Envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas Talismã do vigor Aqueles que portam o talismã do vigor São capazes de tolerar ferimentos e sofrimentos Que muito excelem a norma mortal Tá É... Então acho que a gente até consegue Construir a guarnição aqui Eu só preciso tirar isso É... Eu até queria deixar isso aqui de renda Eles já tem um negócio de recrutamento Aparentemente Então eu vou tirar isso daqui E construir a guarnição no próximo turno Assim eles tem mais chances de sobreviver Até para de cobrar tributo aqui Né, o que Fica melhor Coloca a obediência aqui Sempre me perguntei isso Quando você coloca o decreto Pra uma província que seu vassal tem cidade Se o decreto funciona pra ele também Tá, acho que já mexi todo mundo Mas acho que o Goblin não Na real É Então, meu querido Meu querido Fura tripas Vamos lá Bom, dá pra só resolver isso aqui Sem problema E transformar eles em vassalo Então Mãs sangrentas O último não me agradou muito Então espero que você faça diferente Catador de cogumelo Não são só os Goblins da noite Que curtem fungo Os outros pele verdes também O catador de cogumelo Saem para buscá-los Caso sobrevivam os Squigs É claro Coloca Noite da desgraça Os Goblins da noite São bichinhos desumanos Com o cérebro perverso Cheio de planinhos malignos Ataque para corpo Mais 12 para Goblins E Goblins da noite Mais bônus de vestida Para Goblins da noite Só o começo Tá, agora Você vai descer aqui Pra brigar ali com os Vampiros Já que você é o que está Mais desocupado Aí mesmo E... Montanha Sombria Tá melhorando Dá para tentar Construir isso aqui também Vai melhorar ainda mais A guarnição Deve ter que colocar aqui Dois rapazes por dois grandão Ou pegar mais Ordem Pública Também seria muito bom Na verdade pega mais renda Na verdade não posso gastar nada Porque depois Talvez não tenha dinheiro Para construir a guarnição Quanto que é? Ah, 2.500 Então dá para melhorar ali As joias Melhor aqui Pronto Próximo turno Eu tenho dinheiro Para fazer as joias Tudo certo Muitas vezes Essas mensais são de guerra Com muitas tribos Seguindo as instruções Dos xamãs De irem para um local específico Onde outras tribos Se reunirão E formarão outro Uá Só para lembrar O que é onde a gente estava Uma vez Uma tribo pele verde Se juntou um Uá Na batalha Eles se tornam energizados Por uma força Subranatural Que os xamãs pele verdes Chamavam de magia Uá Essa força sobrenatural É resultado das emoções Psíquicas dos pele verdes Que muitas vezes São divididas Entre as magias Do Big Uá Que é o Grande Uá E o Pequeno Uá Que é a magia Goblin A magia dos Orcs Quer dizer A magia dos Orcs E a magia Goblin Os poderes mágicos Do Grande Uá São impulsionados Pelas energias positivas De orcs ou Goblins Lutando nas proximidades Apenas um orc xamã Pode aproveitar esse Uá Em particular Mágica Em feitiços destrutivos Que podem devastar Regimentos de soldados Inimigos Ou agredir os pele verdes Existentes Com poderosos aumentos Os poderes mágicos Do Pequeno Uá É normalmente usado Extensivamente Pelas chamas Goblins E se concentra Mais em feitiços E aumentos Do que em magias De dano direto Os Deuses Gêmeos Gork é a principal divindade De derrota Quebra Matar Agredir E o resto do mundo Até a submissão Esta é a noção Que ressoa fortemente Com as subespécies Orcs Mas guerreiras E altamente voláteis Onde sua determinação Para a violência E brutalidade Muitas vezes Suspera a sua astúcia Mork é a divindade Patagonal de astúcia E dos xamãs É considerado que Gork É mais provável Que derruba um deus inimigo No rosto Mork terá todo o prazer De esperar Até que as costas De seu inimigo Sejam viradas Antes de se levantar Levantar seu taco E cercá-lo Pela parte de trás Da cabeça É Mork Que é reverenciado Pelo estranho E indiscutivelmente Mais inteligente Dos pele verdes O mais proeminente Dos quais são os goblins E goblins da noite Tá Bom Bom Da onde você veio Meu querido Sinceramente Eu não sei Mas enfim Vou ter que voltar lá E fazer alguma coisa Que aparentemente Foi eles que voltaram Naquele evento Dos orcos selvagens Só que eles voltaram Sem nenhum exército Voltaram como horda Porque os orcos selvagens Eles são horda E agora eles vieram Me incomodar Triste, viu Tantas coisas Pra eles atacarem Eles querem vir Encher meu saco Só porque eu tô longe Quando eu tô perto Ninguém quer brigar comigo Tá Não vou nem atacar Porque se eu atacar eles E eu vou machucar Meu exército Só esperar mesmo Bom Aqui Vamos atacar esse cara aqui O Grudento Vou só resolver aqui Mais um vassalo pra gente Dessa vez Tribo aqui do Veneno Negro Muito bem vindo Espero que a sua invasão De Roby Goblins Faça um grande estrago Ao meu favor Vamos colocar aqui Garotos Durão O mais durão Dos durão Não mexe com ele não Recense global Armadura Defesa corpo a corpo Para os orcos De nível 7 ou superior Muito bom Maldição do Lomar Marvada Com o uivo gel Do xamã invoca uma lua pálida Com uma grande face Do goblinoide E presas pontudas Essa magia é muito legal Casador de cogumelos Já li Quase agora Danifica aqui Já era pra vocês Estarem atacando aí A Kendorf Que eu pedi né Mas enfim As aranhas gigantes Tem mais ou menos O mesmo tamanho dos lobos Mas com muitos olhos E quatro patas a mais Justo Aparentemente Eles vão alcançar Aqui Acho que no próximo turno Não Porque eles estão em marcha Então não vai dar tempo O Gorbagio Está chegando aqui perto Também com um exército Cheio de orcos selvagens Então eu realmente Espero que ele consiga Fazer alguma diferença Porque eu estou tentando Reforçar o máximo Possível minhas regiões Aqui Olha O Presa Vermelha Construiu aqui Guarnição Pico da Rancor Muito bom Eu não lembro se foi eu Que construiu Se foi ele Mas enfim Se foi ele Parabéns Você Pode descer aqui Agora que tem gente Lá pra cima do Do morto vivo E o próximo passo É transformar essa galera Aqui em vassal Agora Que é pra onde eu vou Com o Musg Ainda estou com a ressaca Do pós voar Mas eu acho que vou ganhar No próximo turno Mais um exército Então pode começar A descer aqui Queria que tivesse Um mod Que desse pra você Recrutar Igual nos jogos Históricos Quando você tem vassalo Você pode recrutar As unidades do seu vassalo Na província dele Seria muito bom Eu sugeri isso Ver se eu consigo Onde você tem vassal 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 Desculpa aí pelo barulho de eu tiro no fone, eu só fui checar se esse alarme de carro não era aqui em casa, vai saber. Sempre bom estar atento. Uma pena que Dubon não tem cidade para transformar eles em vassalo. Afinal, eu quero todos os orcs possíveis de vassalo. Ainda tem lua tortinha, né, se ele estiver vivo. Eu acho que deve estar. Isso aí, veneno negro. Vamos expandindo. Belegar. Tocando a música dos vampiros de fundo. Estou jogando com os vampiros não, estou jogando com os orcs. Embora eu adore essa música. Sei lá, é um vocal legal, um som de órgão no fundo. Nossa, fica muito legal a música. As músicas do Warhammer temáticas das facções são uma maravilha. Nesse ponto não tem nada para reclamar. Caraca, meu vassalo já tem um orc com um exército grandão ali, velho. Caraca, que sinistro, velho. Poxa, meu vassalo já está desmerecendo aí. Dubon, ataca esse rebelião aí, minha taca. Vou ficar esperando eu chegar também, não me importa não. Aí, o Musg ganhou um A, muito bem. Esse exército aqui eu vou mandar ele para cá, ó. Vai pegar a Kendorf. O Musg. Estou pensando seriamente em mandar você pegar a Karakirne agora. Só estou com medo da força deles. Porque eles devem estar com um exército escondido em algum lugar. Então faz o seguinte, manda esse exército aqui, Karakirne. E... Calma aí, deixa eu pensar mais um pouquinho. Enquanto isso... Vem vindo para cá, porque qualquer coisa você que vai atacar para mim ali esses vampiros. Gringor, se a gente ir em marcha, você vai mais longe, né? Só que ali tem atrição, então não compensa. De bom que assim eu recupero o exército. Dois turnos de interagir a Karakirne ali, o Monte Arachem. Fica tranquilo, tá? Que isso, câmera. Falou? Câmera gosta de pôr um pão do mapa sem motivo nenhum. Bom, essa facção aqui, ela está muito forte para eu atacar ela. Ela está em guerra com o Belegar, então é até bom que eles atrasam ele para mim. Enquanto eu posso ficar incomodando essa galera aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou tentar pegar Migdal Vongar o Barak aqui. Tá, não tem nenhum exército nas proximidades, é bom. E não tem guarnição aqui. Eu vou pegar, repor meu exército aqui e depois entregar essa província aqui para o Veneno Negro. Falta em torno de uns 25 turnos para chegar a invasão dos Hobgoblins. Vamos torcer para que funcione a vassalagem, né? Que eu não perca a vassalagem. Senão eu vou ficar bem triste. Cara com oito picos. Eu preciso melhorar a muralha daqui. Quanto que custa? 3.300? Você está meio vulnerável aqui. Mas a parte que vai ser mais atacada aqui é aqui embaixo agora. Então, vou focar aqui mesmo. Melhor isso aqui. Na verdade, melhor o dinheiro. A renda é mais necessária. E aqui eu vou construir esse negócio aqui. Depósito dos saques. Você, meu querido, se puder vim dar uma força aqui, eu estou aceitando, viu? Tá, acho que eu mexi todo mundo, né? É só confirmar aqui. Gringor, Musg, Furatripa. Certo. É só passar mais esse turno aqui e a gente já encerra, porque o vídeo está com mais de uma hora, pelo que eu estou vendo. Tá, agora sim. Aparece o exército do Auric cheio ali, ó. Tem cara que rir, né? É esse aí que eu estava com medo. Só não sei onde ele estava. Provavelmente ele está na cidade de Whistland ali, então, ali embaixo. O Verlande ficou com medinho aqui e viu que o meu exército se aproximou. E agora está voltando. Eu só queria que vocês estivessem mais agressivos. Eu queria que o Belegar também não ignorasse o inimigo dele ali que está do lado dele para vir para cima do meu vassalo. Mas, enfim, né? Nem tudo é maravilhoso. Meu, Auric arrebentou o meu exército. Auric é forte pra cacete, né? Interceptação aqui de cara que rirne. Ok, tchau. E era meio previsível que vocês iam pular para tentar proteger a cidade de volta. Tá, meu vassalo pulou para o outro lado aqui, mas não fez nada. Cadê o exército, gente? Precisa tacar o Belegar, mano? Tá, é um exército bem forte aqui da Jarvine e a Regak. Não sei se eu consigo matar. Mas eu vou tentar só para não perder a cidade, né? Vamos lá. Não deu tempo de... Faltava um turno para conseguir a condição. Ok, não vai ser uma batalha nem um pouco fácil com esse tanto de guarda da tumba que ela tem. Então, meus amigos, não tem muito a ser feito aqui. Eu vou tentar evitar a derrota, embora seja uma situação bem improvável. Bom... Coloca os rapazes aqui mesmo, não tem problema. Coloca um grandão aqui, para ver se eu consigo pegar essa cavalaria dele. A outra cavalaria dele está... Onde? Ele tinha duas, né? Não, é só um lobo na outra. Tá, então eu vou ficar aqui para pegar o lobo. Vocês também conseguem brigar com o lobo, então fica aqui. Arqueiros e Goblins vão ficar aqui. Arqueiros e Orcs aqui. Chefão, espera aqui. Começa, vamos para cima. Bom, vamos focar todos os tiros seus aqui de Arqueiros em uma única guarda da tumba, para começar. Você tenta pegar esses cavaleiros negros aqui. Vamos fugir ainda com os... Os cavaleiros, ou com os morcegos, que eu tinha pegado eles. O chefe é um Goblin, pode ficar brigando com os morcegos caídos, é um problema bem pequeno para você. Realmente espero que eu dê para fazer alguma coisa, porque não vai ser fácil. Vou até pegar eles mais de lado aqui, porque nossos Arqueiros ganham um flanco melhor para atirar. Agora vocês passam aqui. Tá, fica um grupo aqui atirando essa galera aqui. Guarda a tumba aqui para vocês, atirando as costas. Bom, os Arqueiros e Orcs conseguem se virar tranquilamente. Vamos flanquear aqui esses Carnes Sides da Cripta. Vem embora, não, deixa quieto. Flanqueei aqui mesmo, guarda da tumba. Pode mirar aqui agora, outra guarda da tumba. A guarda da tumba vai derreter rapidinho. O general deles está meio longe aqui. Aqui está quase morrendo. Vai, 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 vai. Morreu. Flanqueei aqui agora. Se bem que tem Arqueiros atirando ali, né, então... Flanqueei aqui. Não vai dar, não. Estou surpreso pela quantidade de guarda da tumba, mas... Só não estou puto porque vai ser uma batalha boa quando eu chegar aqui com algum exército, né. É aquela velha história. Eu tento reforçar todas as regiões possíveis o mais rápido possível, só que... Às vezes nem com isso dá tempo. Ah, não derreteram, velho. O Flanqueei aqui não era longe. Vai, velho. Algo difícil de morrer. Quer dizer, já está morto. Sem passar piada, né. Ok, ok, aqui agora. Vocês grandãos. Vocês saem de perto. É muito a guarda da tumba, meu Gork. Não sei o que. Tá, fiquei um monte de caramuzo aqui porque... Sem condições de ficar parado, velho. E, por favor, nãoatorium. Tentando... Não, por favor. Vamos lá. É Bullock. Nem nem dei muita zoom na batalha, gente, porque... Já tava meio que esperando a derrota. E... Ficava tentando fazer um tryhard para ganhar aqui. E não permite ficar dando zoom. Ah, cara, é muito... Eu ainda matei uma boa quantidade de exércitos deles. Eu ainda tenho uma boa quantidade, só não consigo brigar com essas guarda-tumbas, velho. Não é qualquer coisa, não, velho. É a gente fantariza, galera. O que tem aqui? Guarda-tumba. Eu queria uma coisa que eu pudesse flanquear sem morrer. Ó, vou incomodar essa galera aqui. Senão os arqueiros cegam atirar. Se ela tivesse condição de matar o general dela, pelo menos, né? Tá, franqueou, sai fora. Os grandãos fugiram. Aqui ficaram tomando tiros, não estou entendendo. Sim, não reclamo, mas... Entendi. Parece que quando eu estou jogando, esqueço uma unidade no campo de batalha. Até é bom se eu conseguir matar bastante deles, que aí meus vassalos pegam a cidade depois, de volta. Bora, arqueiros. Como é que vocês estão vivos ainda, caramba? Seu general está a 300 metros de distância, velho. As guardas da turma estão tipo de vida cheia, velho. Tem três malandro, como é que você não derreteu, meu filho? Caraca. Atindo esse carnicelho da cripto aqui. É, eu macho que eu que deu, gente. Peço desculpas. Mas felizmente não foi possível. Último ataque suicídio dos rapazes aqui. Alguns correram antes da batalha começar. Por que, Mork? Agora acabou. Ok, não deu, infelizmente. Pegar a cidade para eles ainda, para a minha tristeza maior ainda. Bom, então eu vou ter que retomar na próxima parte ali. A visita é tudo estranha, eu vou ignorar, para pegar a Imaculada. O ar destruído, perdi povoado, tecnologia pesquisada, poeta grandão, ou poeta pisado, poeta grandão quebra até os durão, ok? Só deixar a tecnologia aqui no caminho já. Pode colocar o alavancão, para reduzir o tempo de recarga da artilharia. Perdi lá o exército de Karakirn, infelizmente. Bom, senhores, então na próxima parte, provavelmente eu vou atacar aqui com o Gringor Lâmia, e ir para cima do Kruger também, com o Gringor aqui, né? Vou ver se consigo pegar uns grandão aqui, pelo global mesmo, sei lá. Mas eu preciso atacar essas facções aqui de baixo, que estão muito mais ofensivas que a galera aqui de cima. Só para não esquecer ela também, na próxima parte, deixa eu já pegar essa cidade aqui, para deixar esse exército recuperando. Pronto, assim eu não esqueço na próxima parte, só para recuperar o exército. Valente, coragem insana, claramente rolou um duplo 1, e vou ver se fisicamente nos combates durante as batalhas. Tá, só coloco aqui para você agora... Trolls gigante... Bom, esse exército aqui eu quero botar bastante trolls, então vou colocar maior e mais forte. Uma coisa é ser grande, outra coisa é ser forte também. Justo. E uma coisa que me pediram aqui, exatamente nesse momento que eu estou gravando, é para colocar a segunda unidade mais forte, do exército do Gringor, como o segundo maior e mais durão. Só que a unidade mais forte que eu tenho aqui são os imortais, que já tem nome. Então vou colocar em um dos orcs grandão, que vai ser os segundos, maior e durão. Segundos maior e durão. Ah, que saco! Segundos maior e durão. Agora foi. Caramba, velho. O teclado falhando na letra aqui. Bom, gente, então muito obrigado a todos pela presença nessa parte. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like aí embaixo, compartilhar o vídeo com os amigos, clicar no sininho para receber as notificações dos vídeos do canal, porque o YouTube normalmente não notifica as pessoas. Eu recebo mais notificação no meu celular de vídeos de canais que eu não sou inscrito, do que canais que eu sou inscrito. Então, eu imagino que para vocês deve ser a mesma coisa com relação ao meu canal. Então, se você puder clicar no sininho aí, e ativar todas as notificações do canal, agradeço de coração. Então, lembrando que a gente está aqui com o desafio de tentar chegar a meio inscritos esse ano. Então, eu preciso da ajuda de vocês para isso. Postar vídeo todo dia, ultimamente, no YouTube, não dá tanto resultado quanto daria alguns anos atrás. Então, eu preciso muito da ajuda de vocês para que esse canal cresça. Então, agradeço a cada um que está me ajudando aí, compartilhando os vídeos sempre que possível. Vocês que ajudam esse canal a continuar, gente. Quero agradecer também aos padrinhos, né, que ajudam bastante. Afinal, sem eles, eu não conseguiria comprar alguns joguinhos aí que eu compro nas promoções. Então, muito obrigado, padrinhos. E vejo vocês na próxima parte da campanha do Gringor Pé-de-Ferro. E tchau.